Olá! Você está estudando pras provas da OAB? Então, olha só os aplicativos que eu separei pra te ajudar. O primeiro é o OAB de bolso. Olha que legal! Ele te dá a opção de estudar pra primeira fase e depois pra segunda. Bom, né? Na primeira, dá pra estudar as questões de cada disciplina, como direito constitucional, penal ou civil. Aí você escolhe as matérias que precisa estudar e já começa a resolver as questões. E se você tiver alguma dúvida, é só tocar em Corrigir que o app te mostra qual é a resposta certa. Também dá pra fazer simulados com as provas aplicadas em outros anos. Você consegue acompanhar o seu desempenho e o tempo que leva pra terminar a prova. Já na segunda fase, você estuda pras questões dissertativas e peças práticas que precisam ser apresentadas. O app ainda tem os resumos das leis, videoaulas e dicas com planos de estudos. Muito bom, né? Outro app bem legal é o Pense Mais OAB. Com ele dá pra fazer o simulado das provas antigas, ver o seu histórico de provas feitas e também o aproveitamento. Assim dá pra saber o que errou e se deu pra fazer tudo dentro do tempo certo. E tem mais! Olha só! No Provas OAB, além de fazer os simulados, você pode criar sua própria prova misturando perguntas de provas antigas. Ele ainda tem dicas e um calendário com o período de inscrição e datas das provas. Isso é ótimo, não é mesmo? Ah, e todos esses aplicativos estão disponíveis para Android e iOS, tá? Viu como a tecnologia pode facilitar sua vida?